A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, aqui quem vos fala é a sua irmã em Cristo, meu nome é Irinalda Souza. Hoje eu vim aqui, irmãos, para contar um pouco do meu testemunho, contar um pouco da minha história com Cristo, da restauração do meu casamento que Deus me deu, um pouco sobre como que Deus trabalha em nossas vidas, né, meus amados irmãos. E tudo está baseado na palavra de Deus, em cima do livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 1, que fala assim que a mulher sábia, ela edifica a sua casa e a tola a destrói com suas próprias mãos. Amém? Vou resumir assim o início de tudo, para chegar onde eu quero vos falar, o testemunho do meu casamento, que Deus restaurou meu casamento, literalmente. Eu sou casada com meu esposo, faz três anos, casada mesmo no papel, mas moro junto com ele, e ele já tem 14 anos. E assim, ele era nascido e criado na igreja católica, com os pais católicos, e eu, nascida e criada na igreja evangélica. Meus pais são evangélicos e nós fomos criados na igreja, como cristão, na igreja cristã. E somos do Ceará, e eu vim aqui para o Rio de Janeiro, e aqui começou a nossa história junto com o meu esposo. E eu, crente, desviei dos caminhos do Senhor, passei um tempo desviado, já morando junto com ele, já passei um tempo desviado, e ele bebia, e gostava de festas, essas coisas. E eu nunca gostei dessas coisas, de ir para a festa, porque como fui criada na igreja evangélica, para mim, eu sempre soube que isso é errado. E a gente passamos um tempo, assim, nesse vai e vem de bebedeira e de briga, porque eu nunca gostei de bebida. Ah, eu detesto bebida, na verdade, o cheiro da bebida, eu não gosto. E chegava em casa, era discussão, brigas, e muito mais. Até chegar no limite mesmo, o meu limite, assim, de aguentar, não suportar, porque o inimigo, quando ele está no seu lar, é para destruir, porque Jesus Cristo deixou bem claro que o inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele veio mesmo para destruir, destruir os casamentos, destruir as famílias, porque o foco de Satanás é destruir sua família, é destruir seu casamento. E em 2017, chegamos, começamos o ano já muito, muito, com muito conflito e eu não quis mais continuar desta forma, porque já estava insustentável, já não dava mais para suportar tanta bebedeira, brigas, muitas brigas, discussão, e eu não falei, não, isso aí, eu não aguento mais. E eu voltei para a igreja, abri uma igreja Assembleia de Deus, na frente da casa da minha irmã, eu moro numa comunidade aqui do Rio de Janeiro, mas abriu em outra comunidade, e é um pouco distante, mas minha irmã, como mora nessa outra comunidade, falou para mim, em 2016, ela falou, olha, abri uma igrejinha aqui na frente da minha casa, eu fui lá, minha irmã também era desviada e voltou para Jesus naquele dia, e eu falei, ah, eu vou vir também aqui visitar, aí fui, fui para a casa dela, de lá eu fui para a igreja de noite com ela, voltei para Jesus naquele dia, e daí começou a minha conversão, a minha volta para Jesus Cristo, só que assim, meu marido, ele não gostava de crente, detestava crente, quando eu voltei para Jesus, assim, aí começou um conflito maior ainda dentro de casa, porque eu ia para a igreja e não gostava que eu ia para a igreja, mas eu ia, só que eu ia só aos domingos, só aos domingos, só aos domingos, só aos domingos, e minha vida nada mudou, pelo contrário, foi piorando cada vez mais, piorando cada vez mais, só que assim, eu sou, eu sou dessa aqui, quanto mais aperta, mais eu busco a Deus, porque eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, e chegou num ponto que, assim, deu a falar, meu Deus, me ajuda, que está muito ruim de suportar, muita briga dentro de casa, só que assim, eu fui lá em Mateus 6, 33, que a palavra de Deus fala assim, mas buscar aí primeiro o reino de Deus é a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, essa passagem, em 2016, eu falei, não, a partir de hoje, Senhor, eu vou buscar primeiro o teu reino, e as demais coisas o Senhor vai acrescentar, e aí, os cultos lá eram as quartas, sexta e domingo, aí eu comecei, aí as quartas, sexta e domingo, quanto mais eles levantavam o inimigo, usando ele, se levantava contra mim, mais eu ia para a igreja, aí eu não ia, eu não deixava de ir mesmo, me proibia de ir para a igreja, eu falava assim, não, porque Deus está acima de todas as coisas, eu amo Deus acima de todas as coisas, eu vou, eu ia, e foi muita confusão, entrou o ano de 2017, e começou, eu fui visitar uma igreja, no dia de sábado, e estava com essa campanha, com esse tema, de provérbios 14, primeiro, a mulher sabe edificar a sua casa, e a tola destrói com as suas próprias mãos, e eu comecei a buscar Deus, a querer, Deus, amar, assim, amar Deus mesmo, buscar louvor, comecei a orar, comecei a, na época, eu ouvi uma rádio aqui do Rio de Janeiro, uma rádio muito famosa, eu trabalhava, lá no meu trabalho eu ficava ouvindo essa rádio, aí foi um dia, eu, eu, chorando de noite, aí eu botei nessa rádio para ficar ouvindo os louvores, quando foi 10 horas da noite, tinha uma pregação do pastor aqui, do pastor aqui, que tem uma igreja aqui no Rio de Janeiro, tem várias igrejas, mas tem uma igreja sede aqui no Rio de Janeiro, na Penha, na Vila da Penha, e eu nunca tinha ouvido falar nesta igreja, e nem nesse pastor, e eu ouvi na pregação dele, pela rádio, ele estava pregando na hora que eu coloquei na rádio, e ouvindo aquela pregação, parecia que eles, o pastor estava falando comigo, literalmente comigo, tudo que eu estava passando, tudo, 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 e eu comecei, meu Deus, eu estou vivendo isso, eu estou vivendo isso, eu estou vivendo assim, Senhor, e nesta igreja, na Vila da Penha, ia começar uma campanha de 40 dias de jejum e oração, pelo propósito que você entregasse para Deus, mas fiz essa, eu nunca tinha ido, ouvido falar nesta igreja, ou ido nesta igreja, mas eu fiz essa campanha pela internet, eu fiz essa campanha, eu falei, meu Deus, eu vou fazer essa campanha, porque eu creio, Senhor, na restituição, na restauração, e assim, não pedir a Deus que Deus restaurasse o meu casamento, não, porque para mim, eu não queria mais viver nesse conflito, nessa confusão, nessa briga, eu falei, Senhor, eu não quero que o Senhor restaure o casamento, não, mas eu quero, meu Pai, que o Senhor salve esta alma, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário por todas as almas, e elas são muito valiosas para Ti, Senhor, e eu orava nesse propósito, Senhor, restaura, Pai, liberta a vida do meu esposo, liberta, meu Deus, a vida dele, não para mim não, Senhor, se o Senhor quiser eu sair de casa, eu saio, mas assim, tenha misericórdia, meu Pai, não, deixa o inimigo tomar esta vida, e quanto mais eu ia para a igreja, mais o inimigo se levantava de dentro da minha casa, mais o inimigo se levantava, ao ponto de ele pegar as coisas dele, assim, e ir para o outro quarto, nós não vivíamos mais juntos, e ia dormir em outro quarto, ele não falava mais comigo, dentro de casa, ele entrava e saía sem falar, sem dar um oi, sem dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, ia trabalhar, chegava, não falava mais, e foi piorando, quando eu comecei esta campanha, esse jejum, 40 dias de jejum, eu lembro que começou, foi no mês de julho, e terminou, ia terminar dia 17 de agosto, foi 40 dias de jejum e oração, e eu fui buscando a Deus, calada, sem, aí, daí eu já não brigava mais, falava, ficava falando, e eu quieta, porque eu falava, eu não vou discutir, porque o inimigo quer que eu discuta, quer que eu brigue, mas eu não vou entrar nessa, eu vou só orar, toda vida que brigava, eu me ajoelhava aqui no meu quarto, entrava ali no meu quarto, fechava a porta, e orava, entregava na mão do Senhor, e eu falava, meu Deus, tende misericórdia, Senhor, salva, Pai, não por mim, não, Senhor, não é pelo meu casamento que eu estou lutando, não, mas pela vida dele, Pai, que a vida dele é muito valiosa para Ti, Senhor, salva, e comecei firme nesse propósito, firme, 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 e orava, passava as noites acordada, orando, lendo a Bíblia, buscando, buscando, literalmente, buscando mesmo por ele, por a salvação do meu marido, e o inimigo foi se levantando cada vez mais dentro de casa, cada vez mais dentro de casa, eu já participando desta campanha, quando foi um dia, ele chegou de madrugada bêbado, e passou mal aqui dentro de casa, bêbado, e me deu uma vontade muito grande de levantar, eu estava deitada aqui no meu quarto, e sair e brigar, porque vinha passando mal, e eu, uma voz assim, falando comigo, levanta e vai, levanta e vai, levanta e vai, e ao mesmo tempo que eu levantei, cheguei na porta do meu quarto, eu ouvi outra voz falando assim, se ajoelho e ora, não vai, e eu fiquei em pé na porta do meu quarto, e uma voz falando assim, levanta e vai, vai lá que ele está bêbado, ele está passando mal, e outra voz falando, não vai, se ajoelho e ora, confia, confia, e eu voltei, me ajoelhei e orei, eu não fui, eu voltei, eu falei, meu Deus, eu confio em ti, eu não vou, Senhor, porque eu sei que o inimigo, ele quer que eu perca a minha bênção, ele quer que eu vá discutir para perder a minha bênção, para murmurar, Senhor, não vou, eu vou confiar, e orava, e orava, e o inimigo se levantava aqui dentro da minha casa, e eu orando, 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 buscando, e não brigava mais, não brigava, não brigava mais, Deus sabe, eu fechava a minha boca e chorava na presença de Deus, e orava, quando, ao ponto de, até o meu pastor, o pastor dessa igreja, da Assembleia de Deus, ele falar para mim, me botar para baixo, ele falar para mim que, que Deus não queria restaurar, que Deus não queria, assim, se Deus não quisesse restaurar, ele não ia restaurar, e eu falei para ele, se Deus não quiser restaurar, ele não restaura, se Deus não quiser, ele é Deus, se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo meu Deus, eu jamais vou deixar de buscar ele, foi a resposta que eu dei para ele, e quando foi assim, para uma semana de acabar a minha campanha, entrou na última semana, eu comecei a orar, Senhor, está faltando, Pai, poucos dias, Senhor, para a minha campanha acabar, meu Deus, restaura, Pai, tem de misericórdia, tem de misericórdia, aí me deu a vontade de eu mostrar os vídeos de pregação desse pastor, esse pastor que faz pregação e coloca no YouTube, e me deu vontade de, de mostrar um vídeo para ele, sobre essa pregação, que ele, se eu fosse falar de crente para ele, de igreja, de Jesus, era igual estar falando de, da morte, não queria saber e já começava a brigar, e eu chamei ele e perguntei se ele queria ouvir uma pregação, ele falou que aceitava ouvir, aí eu mostrei uma pregação, no primeiro dia, aí no outro dia eu perguntei de novo, ele quis ouvir a pregação, e eu fui já ficando alegre, falando, Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor, meu Deus, está transformando já o coração dele, o coração dele que era duro, igual pedra, que não queria saber de igreja, de Jesus, não queria saber de crente, já ouviu uma pregação, está ouvindo pregação pela internet, e aí eu fui, deixando, ele ouvia as pregações, e foi ouvindo, ouvindo, quando foi numa quinta-feira, que eu lembro como hoje, que acabou, a campanha, eu entreguei na mão do Senhor, Senhor, hoje eu entrego o meu último dia de campanha, de jejum e de oração pela vida do Rudinei, do meu esposo, Deus, o Senhor prometeu que ia transformar ele, então, meu pai, agora está nas tuas mãos, eu não posso mais fazer mais nada, quando foi, na sexta-feira, eu senti de chamar ele para ir para a igreja comigo, que era culto às quartas, às sextas e aos domingos, aí eu chamei ele, você quer ir para a igreja comigo hoje? Ele falou, vou, se arrumou e foi, nossa, meu coração ficou muito feliz, porque eu, naquele dia eu falei, meu Deus, hoje ele aceita Jesus e nossa, e a vida vai mudar, nossa vida vai mudar, e naquele dia nós fomos para a igreja, o culto começou, ele ficou sentado lá ouvindo, e o culto terminou e o pastor não fez o apelo, e eu falei, meu Deus, o pastor não fez o apelo, não fez o apelo, e ele voltou, eu falei, Jesus, ele não aceitou Jesus, pai, e quando foi no domingo, que ele foi trabalhar, eu falei, eu vou chamar de novo para ver se ele vai, se ele for, hoje ele recebe Jesus, eu creio que sim, quando foi no domingo, a gente se arrumamos, eu chamei ele, ele aceitou ir, nós se arrumamos e fomos para a igreja, quando foi no domingo, o pastor também não fez o apelo, eu falei, meu Deus, por que o pastor não fez o apelo, quando foi na quarta-feira, na quarta-feira que eu chamei de novo, ele foi de novo, já a terceira vez, e o culto acabou, e o pastor não fez o apelo, aí, quando, antes do culto dele orar a oração final, da benção final, a benção apostólica, o meu esposo olhou para mim e falou assim, vem cá, ele não faz apelo não, para a gente aceitar Jesus, e o pastor olhou para ele e falou assim, o irmão quer receber Jesus como salvador, ele falou, quero, e ele, então vem aqui na frente que eu vou orar por você, e orou, e ele recebeu nesse dia, eu lembro como hoje foi um dia muito feliz aqui em casa, e ele recebeu Jesus como salvador, e Deus transformou, realmente, da água para o vinho, uma pessoa que era incrédula, coração duro, e Deus transformou de uma tal forma, que hoje ele é um homem de Deus, eu louvo a Deus pela vida dele, e assim, irmãos, era uma assembleia de Deus, uma igreja de porta larga, né, e tem muitas pessoas que ficam pensando, mas como é que a igreja de porta larga e Deus age? independente da igreja de porta larga ou porta estreita, Deus age pela sua fé, quando você confia nele, ele age, e isso não garante a sua salvação, não é porque Deus lhe deu um milagre que você é salvo, porque eu era da igreja de porta larga e hoje eu conheço a santa doutrina do Senhor, hoje eu ando na porta estreita, na porta estreita, andando no caminho do Senhor, no caminho estreito, conhecendo a santa doutrina, andando como uma mulher, uma mulher de Deus, e na época eu congregava na igreja realmente de porta larga, e Deus transformou sim, só que Deus transformou, mas não garantia a minha salvação, eu tive que conhecer o caminho da salvação, sair do caminho largo da igreja de porta larga e entrar na igreja da porta estreita, no caminho estreito, e isso Deus foi me mostrando o caminho estreito, Deus foi nos mostrando, Deus restaurou o nosso casamento, e naquele mesmo ano, 2016, 2017, perdão, 2017, ele recebeu Jesus em agosto, hoje eu vou dar o testemunho só do nosso casamento mesmo, da transformação, que Deus transformou a minha casa, o meu lar, o meu casamento, que nós morávamos junto, nós não era casada nem no civil, nem na igreja, e naquele mesmo ano, nós nos casamos no civil e nos casamos na igreja também, mas isso já vai ficar para outro testemunho, porque nós já tínhamos ido no cartório, em recorrer assim, nesses anos que nós morávamos juntos, já tínhamos ido no cartório duas vezes para casar, e nunca deu certo o nosso casamento, nunca tinha dado certo, e nesse ano mesmo que Deus transformou o nosso lar, ele recebeu Jesus como salvador, nesse ano nós demos entrada nos papel do casamento, e nos casamos no mesmo ano, nós casamos em novembro, ele recebeu Jesus em agosto, em novembro nós nos casamos, e aí irmãos, assim, foi um processo de Deus em nossa vida, um processo maravilhoso, que até hoje Deus age, e foi um milagre, realmente um milagre, porque a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível, irmãos, e usa fé, a fé move montanhas, a fé move montanhas, e eu criei, eu criei na restauração, eu criei na salvação do meu marido, eu criei na salvação dele, e Deus salvou, literalmente salvou, não só salvou, como deu o meu casamento, restaurou meu casamento, e hoje, irmãos, eu vivo assim, na paz, na bênção, o meu esposo é um homem de Deus, um varão de Deus, hoje ele é consagrado a diácono na igreja, da igreja, o Senhor consagrou ele para a obra de Deus, a obra de Deus, hoje ele é um diácono para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, porque pela graça de Deus, ele nos chamou para agir, para trabalhar na Seara, e tem nos levantado, irmãos, para trazer a palavra de Deus, fazer o ídio do Senhor, como ele deixou o ídio por todo mundo, e pregar o evangelho a toda criatura, pregando o evangelho, o evangelho de Deus, a palavra santa do Senhor, não é esse evangelho adulterado, que muitos têm pregado aí, não, a palavra da santa do Senhor, a sã doutrina, a santidade, irmãos, de espírito, alma e corpo, nós vivemos aqui na minha casa, hoje nós temos duas filhas, que na época eu já tinha uma, em 2009 a minha filha Yane nasceu, hoje ela está com 11 anos, e Deus também me deu a esteque, hoje está com 3 meizinhos, e assim, tudo é para a honra e glória do Senhor, e mais para frente, se Deus me permitir, irmãos, eu conto mais um pouco do meu testemunho, de como foi a nossa saída da igreja de porta larga para a porta estreita, como foi que Deus nos chamou, que Deus nos mostrou o caminho estreito, porque nós estávamos andando conforme o mundo andava, nas igrejas que os irmãos conhecem muito bem por aí, que existe por aí, igreja de porta larga, que Deus só quer o coração, nós estávamos vivendo nessa doutrina, mas o Senhor, o Espírito Santo de Deus, nos tirou deste caminho e nos colocou no caminho estreito e nos mostrou, Deus literalmente mostrou o caminho estreito para nós, e hoje eu fico muito feliz pelo cuidado de Deus para o meu lar, pelo meu casamento, o cuidado de Deus pelas minhas filhas, pela minha família, e hoje eu sou muito grata ao Senhor Jesus Cristo, pela transformação da nossa vida, do nosso lar, e quero dizer para os irmãos que estão ouvindo, para as irmãs que estão ouvindo, não desista, nunca desista de lutar pelo ente querido, nunca desista de lutar, irmão, pelo seu casamento, porque Deus transforma, Deus transforma, mas quando você bota ele acima de todas as coisas, quando você cumpre com aquela passagem que está lá em Mateus 6, 33, que fala, mas busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, busque primeiro Deus, busque primeiro Deus na sua vida, que Deus está acima do seu casamento, Deus está acima da sua família, irmãos, e isso eu deixo bem claro, eu amo meu esposo, eu amo minhas filhas, mas o Senhor está acima deles, e Deus sabe disso, por isso que Deus tem entrado no meu lar, na minha casa, e ele habita hoje aqui conosco, não é um casamento entre duas pessoas, é um casamento entre três, porque o Espírito Santo de Deus habita no meio de nós, e é maravilhoso a transformação que Deus fez na meu lar, e eu quero agradecer por esta oportunidade, quero agradecer a Deus por tudo que ele me deu, e fique na paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, que Deus permitir, muito em breve eu conto a segunda parte do meu testemunho, para a honra e para a glória de Deus, amém. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, aqui quem vos fala...